o velho vai eu vou segurar esses policiais eu não falo que eu vou segurar e quebra eu vou segurar de burro ata na segunda polícia da terceira bem tanto 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 tampa 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 no morre pessoal não morre chegou mais um Bora! Estou parado, velho! A gente saiu a polícia agora, em 3, 2, 1 Ah, deixa eu chamar a minha alice Será que eu vou cair? Eita, caiu os carros Ah, mano, matei os carros Deve ser pessoal lá na frente, falou Eita, vai, velho! Ah, poxa! Ah, eu tenho que ver os furinhos também, né, velho? Que bota no chão, pra não... Peneiro Pode vir aqui, ó Vira esse Vem pra cá, engana pra lá, vai Volta Pega e desvaga nesse na parede Vem pra cá, vem pra cá, volta, entra com tudo aqui Fica confuso Vai e vem tendo tudo, vem tendo tudo aqui, ó Ah, vai tendo tudo, vem tendo tudo aqui, ó Aqui, ó, pah... Lá na arena, acho que arena, sei lá, tá esse aqui. Um negócio de show. Ah, que bancada, sei lá. Acho que não matei ninguém daí. Ah, matei. Tô com quanto já, Prêmio? 44. Mãe! Deixa eu ver se já dá pra... Dá pra pegar a corrida do chefão. É, deu não. Tá faltando um quanto? Ah, eu tenho que pegar um milhão... 180 mil, pô. Tô com um milhão e cento e quinze. De novo. Dá a ré. Cavalo de palo. Bate na traseira. É a falta da missão. Eu tenho que ir bater na graseira de quantos carros, velho? Dezoito. Tá, pô. Vamos pra rodovia. É mais fácil de segurar as coisas. Quebrando tudo. Eita, pô. Oita, pô, chora. Meu Deus. Ele não caiu. Eu matei a polícia gorda! Meu Deus! O que você acha? Você não vai perder, repito! Viu com ele! Você não vai perder! Vê com ele! Eu preciso de todas as unidades disponíveis! Vamo apelar! Vamo apelar! Vamo apelar! A gente vai fazer o que? A gente vai fazer o que? Mas esse sapato só foi aqui, que bosta! Tentei chegar no poder. A gente vai ter que ir para o que? A gente vai ter que ir para o que? E aí E aí Eu vou matar só uma velha E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aqui é tanque, aqui é tanque Eu tenho uma velha E aí Eu vou matar a prova do eu via E aí 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 em e aí e aí Você acabou por mim, eu estou aqui. Quero voltar para a cidade. não morreu é o amigo essa é uma pancada de tanto ela vai para a quarta policia já vem ai ai meu deus eu estou me achando eu não vou para a porta polícia, eu não vou para a porta polícia Oh, é a good one, I'm going in! This guy's not going through. Code 6 may have gotten away, standby. Code 6 may have gotten away. What is that? What is that? Code 6 may have gotten away. 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 This is a big zone to cover. Oh, Mustang, man. No Mercedes, man. Oh, man. Man, this guy is a great one. Oh, man. That guy is a great one. There's going on! You can't say it does high, man. But when your lead race really wob países have got away. Download youapt yourself by the Raiders ofT força. . Can't give up. I'm gonna wipe the blowout to the starting point. Don't be careful. Look there, bye. I don't know where I am coming. . The prep of the handle, I'll say a accur Bundeskiller can be now. On the Hmm. Tô quase contigo. Mano, corre muito velho. Mano, nem com o nil que eu consigo chegar perto velho. Ah, não dá velho, não dá não dá. Não dá velho, não dá velho. Não dá velho. Não dá velho, não dá velho. Não dá velho. Meu Deus. Olha o táxi. Agora que ela chega em mim mesmo. Vou fazer curvas curtas. Olha como ela vem velho. Olha como ela vem velho. Meu Deus. Olha isso mano. Meu Deus, ela corre muito velho. Não dá velho. É. Não dá velho. Não dá velho. É. 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 Vamos lá! Vamos lá! Ah, não deu. Ah, eu quase não pego ela. Oh, não. Ah, ferrei o motor também, véi. Ah, eu quase não pego ela. Ah, eu quase não pego ela. Ah, eu quase não pego ela. Meu Deus. Ah, eu acho que tá no primeiro. Então tá. Ae, poxa, boa caramba. Peguei o Kalito. Agora é que Mia, né? Acho que é Mia um dela. Não, é Kira. Ela tem o que? A Mercedes-Benz. Pronto, é isso daí. Mercedes-Benz SLK 500. Beleza, véi. Agora bora equipar o Carito. Desempenho. Motor não vai. Transmissão não vai. Suspeção não vai. Nitro não vai. Pneio. Ah, véi. Só pneu. Ah, freios. Ainda bem. Sai que tem turbo. Não tem. Não tem. Pronto. Só foi só isso. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu, valeu. Tchau.